Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse daqui é um exercício que fala sobre as soluções. O ser humano adulto possui em média 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Bom, partindo do princípio que a nossa concentração é de 5,8 gramas por litro no sangue de uma pessoa adulta e de que essa pessoa adulta vai ter um volume de 5 litros de sangue no corpo, a gente precisa saber a massa que a gente tem de cloreto de sódio, então é do nosso soluto aqui, né, nessa nossa solução. Não sei a massa, mas ela vai ser medida em gramas, porque a concentração comum é medida em gramas por litro. Então a gente vai fazer o seguinte, a concentração comum é igual à massa que a gente tem do NaCl sobre o volume da solução. Como eu quero saber a massa, eu vou jogar o volume para o outro lado da equação e deixar a massa isolada. A massa do soluto, que é do NaCl, é a concentração vezes o volume. A massa do soluto é igual à concentração, que é de 5,8 gramas por litro, multiplicada pelo volume, que é de 5 litros. Aqui é só a gente fazer a multiplicação de 5,8 multiplicado por 5. 5 vezes 8 é igual a 40, sobe 4 e desce zero. 5 vezes 5 é igual a 25, mais 4 vai dar 29. Aí eu tenho uma vírgula aqui que vai cair para cá, né, eu tinha um algarismo à direita da vírgula na resposta também. Bem, a massa que a gente vai ter de NaCl é de 29 gramas. Afinal, aqui o litro vai cortar com litro, só vai sobrar a unidade de gramas, tá? Então são 29 gramas de NaCl presentes aí, desses 5 litros de sangue no corpo de uma pessoa adulta. Basicamente é isso, aqui nós terminamos a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!